Música Bom galera, bora testar o Mercedão aqui, hein Que hoje ele acha que ele tá fracão, hein Fracão, sério Bagulho, bagulho vazio, mano Bagulho vazio aqui, quase não sobe, não sai do lugar, velho Né, né pesado, como é que vocês estão? Sossegado? Sossegado, hein, cara Aí sim, hein Hoje o Eric tá presente também Pra ajudar a gente a começar a colher o soja, né Aí Eric, ó O Mercedão tá pronto pra nós aí, cara Só quero ver tu colher com aquela bison lá, velho Quero ver tu colher com aquela bison lá A galera tava zoando você no vídeo que saiu hoje, velho Ah, é, nem cheguei, velho Pô, olha lá Não, mas eu já dei jeito com aquela bison É nice, mano Pô, ô, 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 João Você nem ofereceu a máquina pro Eric Que você falou que ia oferecer, velho Pois é, na hora que eu fui falar Ele já tinha adquirido, já Demorou, meu Já negociei com Ficou levando pra casa, você achou? Ô, 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 João Eu vou fazer uma coisa Tá ligado aquela case Tu não vendeu ainda lá, né? Não, ainda não Galera Fica o seguinte Deixa nos comentários aí O que que vocês acham? Será que eu alugo Eu vendo a minha MF E alugo aquela Aquela case do João Até eu poder comprar uma outra E... Ou continua com a minha massa aí, galera Deixa nos comentários que eu fiquei bem em dúvida agora, hein? Mas, é... João, é o seguinte Tu falou que tinha uma surpresinha Arranca fora essa surpresa Que eu vou lá buscar a minha massa aí E o Eric também tá com surpresa Hoje a hashtag vai ser surpresinha de novo, mano Porque vai ter muita surpresa, hein? Quero ver Surpresinha 2.0 É, surpresinha 2.0 Esse João é muito palhaço, mano Pô, João Caralho, mano Ô, João Posso subir com ele na velha das batatas aqui? Pode, homem Não quer testar a massa ali? A massa não, a case? Cara Na verdade a gente já viu como é que tá a case Eu vou colher um pouco aqui com a MF Que já engatou aqui no chão, ó Daí depois a gente dá uma olhadinha na massa Sei lá Ainda mais na case Você vê que ela não tá muito legal aí Pega a case ali Sim, sim, sim Eu já vou Eu já vou criar aqui meu Meu brinquedinho novo Beleza Eu só vou subir aqui colhendo um pouquinho aqui Pra poder Pera aí que a minha massa aqui tá patinando aqui Pera aí Acho que agora vai subir Ah, eu só tô fazendo a viradinha aqui Pra gente poder botar o caminhão, né? Vou colher reto pra cima aqui já Aí, ó Iniciando na colheita do sódio do João A colheita lá da plantação de batata dele Que ficou meio esquisito, mas tudo bem, né? Opa, tá vendo bagulho verde lá em cima, mano? Que que é aquilo lá, João? Ô, louco! Isso daí é o que o banco me liberou Caralho, mano E eu na vontade aqui de comprar um adiandir também Mas o banco... Viu, João? Me dá permissão aí no seu terreno Não, ok Só um minuto Aí, ó Show de bola, cara João Que máquina que é essa, João? Essa é uma... 9,650 Ah, caralho, que da hora, mano Ô, o Eric ficou amarelinho lá Ah, não, Eric Eu quero ver tua máquina, mano Pera aí, pera aí Eu vou colher daqui aí Só pra ver tua máquina, mano Sério, ó Eu ia voltar pra baixo Mas eu vou daí aí Daqui aí só pra ver tua máquina Ó, ô, João Você tem que deixar as carretinhas pra lá, mano? Não vai ficar falha aí, ó Nossa, aí Cara, só eu com a minha MF Ainda que solta rato A hora que liga, mano Pô, aí Que vergonha, mano Que vergonha Ué, Eric Qual é pra baixo, mano? Que daí o João já vem atrás de mim E já vamos fazendo uma benda pra baixo E nós vamos andar de frente Olha, cara O João com a maquinona dele No soja O Eric com a maquinona Não, velho Pô, mano Ai, aí, João Só que você não tá devendo nada, né? Nós estamos devendo até as calças agora É, tem essa também Eu tô com cento e poucos mil Com os animais e tudo Eu tava pensando de Na próxima colheita Ver como é que vai dar A questão dos animais aí Na próxima safra Eu comprar uma máquina maior, mano Oxi Pera aí Ô, Eric A minha máquina colhe o mesmo A tanto que a tua Como assim? Oxi Sei lá A plataforma é da minha O mesmo tamanho da tua, cara Tá certo, mano Fazer o que? Que máquina? Eu acho que a minha é um pouquinho maior Que máquina que atua, Eric? Uma 50-70 Show de bola, cara A minha é uma 50-50 Aí, ó Que a luz Ô, louco A luz tá piscando no painel Vai pegar fogo, mano Tá esquecendo do motor aqui, mano Então, ó Ih, Eric Lascou, mano Tá ligando a luzinha De calchon Que significa alta Atenção Que eu creio que significa isso, mano Vai explodir, mano Pô O verminha vai explodir, mano Aí Aí cê pegou pesado Com a massa, hein, mano Na moral Pô, mano Aí Aí depois dessa Vou ligar Tem um giroflex Capaz da tua Nem ter giroflex Ou tem? A minha já tem Tem, tem Nice, é As três tem giroflex agora Agora sim, mano Giroleg, né? Giroleg, mano É a hashtag lag Porque tá em 43 FPS Cravado no sadist, mano Eu acho que é essa textura Dessa Desse campo Ou sei lá Ou é as três máquinas juntas O que que tá acontecendo É, mano É que Assim Quando você joga Sozinha Você joga Multiplayer Muito veículo Aí vai Querendo ou não Pega Sabe Sabe o que que me dá nojo Que eu tô achando Que é essa MF, cara Porque, ó Ó, galera Eu parei a minha máquina Tô parado com a minha máquina 60 FPS Pisei no acelerador O bagulho cai pra 45 47 FPS Mas eu tô com 48 Aqui, olhando pra Eu também Tô com 48 44 48 47 Tipo, tá bem Parece que não é Não é De PC Parece que é o próprio jogo Que tá limitando o FPS Aqui, mano É Não dá pra entender Esse farm É, eu tô com 60 Aqui, meu irmãozinho Pai Aliás É por causa Dependendo da máquina Não, mas não é só Por causa do PC, mano Às vezes é a máquina Tipo, a minha máquina Tá dando o que é do FPS Pela poeira As partículas A do João, não Entendeu Tem tudo isso Cara, que massa Essa máquina do João A frente dela É por uma STS Né, João Só o interior Que não é Fala nisso, cara Até que tá rendendo Esse soja do João Eu comecei a colher Ainda que o Eric Tá Ah, eu tô com 41% Já, João Tô com 3 mil litros Tô com 48% Eu tô com 3 mil litros Também É que a tua A plataforma é maior, né Nossa, João A minha vai ser feia Bah caralho Olha o Eric Se cagando Ah, não Perdendo Não, não, não Não é possível Que a máquina vai passar Não Não, Eric Que vergonha Não deu conta, mano Parou a máquina Não, não é possível Pô, mano A massa Pô, porém aqui pra observar Não é possível que a MF vai subir colhendo a TC não Só que tem um porém, galera A plataforma da TC é um pouco maior também que a MF Não tem mais essa também Não, essa TC aqui Ela Rebaixada Eu rebaixei ela Show de bola Oh, eita Tu vai colher aqui em cima Pera Parece que o João plantou errado aqui Alguém O João vai colher um pouquinho lá embaixo Oh, Eric Vamos colher um pouquinho aqui em cima Vou ir pra lá E vou voltar E daí Ah, Eric Tu vai ter que É, tu vai ter que baixar a plataforma E arguer de novo Vou tentar colher do lado aqui Só pra não dar esse bug Aí, ó Show de bola Ah, ah Eita O que você já colheu Vamos colher ainda e voltando aqui um pouquinho Até nós dar um pouquinho Depois vamos descer Vamos descarregando no Mercedão O Mercedão já tá lá Vamos ver Eu acho que com as três máquinas Acho que vai encher o Mercedão, viu Isso aí não A minha acho que é 6.000 litros A capacidade dela Se não me engano é 6.000 litros Deixa eu ver Tô com 55, 4.000 é 6.000 litros Eu nem sei quanto que é o meu 6.000, 7.000 litros Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui A minha máquina é 160 CV 7.500 litros, Eric É? Olha lá tua lá Quanto que é Só que, claro Que a minha máquina Tá um pouco ultrapassada, né, mano Nossa, homem O que é? Escascou tudo Meu molinete aqui, ó O molinete? Poxa É Deve ter ficado com uma impureza Cheio de casca de tinta Eu acho que é a pintura da tua aí A minha tá inteira ainda Como é que é, chama? Eu acho que é a pintura Dessa PC aí Deixa eu ver, deixa eu ver aqui Caracas, velho O bagulho aqui em cima da terceira, mano Nossa, eu tô da tinta do molinete Poxa O que eu sabia que primeiro Descascava era o caracol Não, molinete, velho Cascou tudo Vai lá, Eric Vai lá, mete ficha aí Que eu já vou atrás de você aqui Já Mano Essa coisa Eu acho que a gente vai conseguir Colher tudo isso aqui Nesse vídeo, Pé Serião Tá ligeiro Eu tô achando que a gente vai conseguir Colher tudo, Jão Por caso que Três máquinas, mano Olha o tamanho dessas máquinas, Pé Sim Essas máquinas Estão colhendo bem pra caramba E é tudo Opa Apertei o botão errado A galera tá pedindo Meia hora de vídeo aí, ó Já estamos em Dez minutos de vídeo Tem mais vinte minutos Pedindo colher isso aí, mano Acho que em vinte minutos Já colhei tudo isso aqui, mano Não demora muito, não Essa A minha batatinha A TC passou vergonha Pô, Eric Você tá com azar Em qualidade dele, hein Falar bem a verdade, mano Tô com azar Tá louco Comprar Comprar 14,50 Não colhe Comprar A TC Perde pra MF Não sobe Não sobe o top Pô, Eric Aí Acho que eu e o Jão Vamos ter que botar Nossas máquinas Pra colher os Peral E a tua Pra colher Mas você viu Que a minha máquina Ela tem a Plataforma Nivela Trana Eu vi também Que a tua Tá com ronco De De Bison Parece Não De uma máquina Vermelha Essa aqui Tá no mod Hub, né Pra Esparto Eu vou colher Na parte Debaixo Agora Porque já Vou Tá quase Cheio Aqui, mano Então Vou dar Uma colher Na parte Debaixo Aí Até Eu vou sair Pra fazer Uma print Mano Porque essa massa Aqui tá Muito linda Mano Sério Aí Ó Deixa eu De bola Embarcar Aí Ó Vamos colher Quantos porcento Tá aí Já Jão Tô Em 40 Carai Capacidade Da tua Máquina Quanto Que é Acho Que é 10 Mil Ô Loco Acho Acho Que Quem Fez Os Caras Os Engenheiros Da John Deer Pegaram Desmontaram A STS E só Fizeram Refazer A traseira É Só Refazer A traseira Da Máquina Tirar O rotor Botar O sacapalho Não sei Porquê Mas Pode deixar Mais barato Deixar Mais barato Verdade Vocês viram Que Aquela 9 Aquela X9 Lá A 1100 A 1100 Da John Deere Vai ser A maior Máquina Já fabricada Pela John Deere Maior Que a 790 E vai Custar 800 E poucos Mil Euro Cara Imagina Em real Cara Quando Tive Que Estão Fazendo Pro Farming Eu Acho Que Mas A Própria Giants Ou Mod 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 Mesmo É Se Ele Faz Mod Não Tá Ligado Já Vi O Projeto Do Se Lá Da XT XT Não X9 Já Vi O Projeto Dele Tá Bem Da Hora Só Que Faz Tempo No Começo Do Ano Vi Aquele Bagulho É Demora Não É Vai Pro Tivô Pra Fazer Mod Nós Que Fazer Mod Nós Sabemos Deus Esse Que O João Vai Querer Colher MF Se Tua Máquina Vai Engolir MF João Vai Lá João Vai Lá Que Tô Atrás De Você Já Vou Socar Vermeia Atrás De Você Vai Lá É É Pequeno Mas É Gostoso João Vai Lá Vai Embora Já Gustão Oi Esse O Cano Da Máquina Tem Uma Força O Caracal Descarregou Rapidão Joga Soja Longe Caralho Já Encheu Que Caralho É É 5.000 Amigo Nossa Tá Perdendo Feio Pra Minha Mácia Ô Deixa eu Pedir Hoje E Deu Aqui na Tua Batata Que Tá Tudo Resoteado Ó Eric Não É Possível Mano Não É Possível Que A Mácia Vai Podar Até Jundir Mano Pare Pô Eu Vou Vender Minha Mácia Sem Não Ó Eric Olha Lá Ah Não Pô João Ah Não Pô João Aí Ficou Feio Mano Aí Amar Com o Graneleiro Vazio Ela Subiu Aqui Nossa Eu Tô Com 100 De Ping Caralho Ó Minha Deu 98 Vou Descarregar Lá Deixa Só Antes De Descarregar Vou Estar Pegando O Nosso Mercedão Aqui Já Vou Levar Pra Cá Lago Lago Tá Cheio Caralho Já Tá 27% Só A Carga Do Eric Acho Que Vai Encher Pra Caralho Piesada Quero Quero Ver Depois Pra Vender Isso Aí Ó Pra Vender Quero Ver Sair Da Roça Na Verdade Que Esse Caminhão Quero Ver Pra Sair Da 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 Só Isso Vamos Tem Que Empurrando Não Vamos Ver Se A A A A A A A Se T Tá Descarregando Aí Mais A Carga Do Jão Acho Que Enche Mercedão Pia Aí Ó Vão Já Descarregar Ô Jão Tu Quer Que Eu Pegue Daí Teo Carretão Já Traga Aqui Daí Será Que Então, eu acho que eu vou colher com a case, pra galera dar uma olhadinha na case, pia. Que que tu acha? Pode ser, pode pegar lá. Daí a gente já dá uma olhadinha, que daí talvez a gente já aluga ela até a gente conseguir comprar. Porque eu tô pensando em comprar aquela de um dia S440, acho que é, S430, alguma coisa assim, deixa eu ver aqui. É a bunda de grilo? É, a bunda de grilo, aquela. É a S440, galera, é essa aqui, ó. Tô pensando em comprar essa maquininha aqui, ó. A bunda de grilo. Pai, é assim, João. Parece um pincher cagando. Sessenta e seis por cento, João. A tua máquina enche. Sabe por que que parece um pincher? Se tu olhar ela de frente, ela é braba. E olhar de trás, né? Ah, não. Pô, ele que é... Quando você olha o pincher, ele é brabo, mas depois que você vai passar por ele... Ah, aí tu pegou pesado ali. Eu vou desengatar aqui, João, essa carretinha aqui do 6M. Daí eu vou desengatar aqui, tá bom? A carretinha da plataforma aqui. Desengatei. Só... Só uma coisa, João. Onde é que tá a tua carretinha? Tá aqui dentro do barracão? Não, tô lá embaixo. Eu aperto o teu caminhão lá. Ah, aqui embaixo, pô. Pô, mas nem precisava, então. Mas eu vou engatar igual. Que um pouco o mercedão já enche, ele tem que levar pra cima a carretinha. Aí eu já... Pô, pode. Ué. Tá sentindo o cheiro de fumaça, mano? Por que? Tá pegando fogo aqui aí. Não, usina de cano. Lá tá soltando... Ah, só. Tão queimando o cano lá, pô, mano. Tão queimando o cano? Tão fazendo cachaça, mano. E aí você não vai me frear, Eric, que se não empina. Oi? Verdade, não vai frear, Eric. Vai empinar essa máquina, velho. Pois é, mano. Olha, cara. De onde o João do João tem até teto solar. Que nojo, cara. Só os meus trator que não tem, mano. Pô, aí é... Aí é desumilde demais, João. Só os meus que não tem, pô. Aí eu fiquei triste, mano. Pera aí. Você tá ficando... Tá ficando pesadinho aqui, já, mano. Ah, percebe-se? Olha, eu vou recolher com a máquina do João agora um pouquinho. Vamos ver a plataforma aqui da máquina do João agora nem sai aqui do barracão dele, pô. Nossa, a máquina do João tem um granaleirão, não é, velho? Uhum. Aí, ó. Eu já vou começar a colher daqui, João, ó. Vamos ver como é que a case vai se sair. Pô, essa plataforma é mó grandona, João. Vai render pra caralho, mano. Sério. Essa maquininha aqui foi muito da hora no farm 17, né, cara? Eu curti pra caralho essa máquina do farm 17. Qual? Essa 1660 aqui, né. Eu nunca tinha visto, cara. Tipo, ela na vida, tá ligado? Tipo, eu nunca nem sabia que existia. Eu fui saber no farm, cara, que ela existia. Ah, mas você tá colhendo com a do João agora, né? É, a case do João que eu tava parado lá. Ela tem duas máquinas em garagem, pô. E tá reclamando ainda com conta. Mas o que que deu que você tá colhendo? É pra mim fazer um teste, cara. Tô começando a vender minha massa e... E alugar essa aqui em um tempo até eu conseguir comprar a minha. Uhum. Entendeu? Só... Oi? Meus molinetes, tá parecendo molinetes de alumínio, né? Olha, a tecer do Eric é tão top que tem até molinetes de alumínio, mano. Ó, o João foi descarregar. Não, o João tá colhendo lá em cima. Tá certo, eu vou fazer uma coisa. Pra gente não se bater. Eu vou abrir um talhão aqui no meio, beleza? Aí esse talhão aqui no meio... Ó, não, não, Eric. Aqui, ó. Eu ia abrir um talhão aqui, ó. Eu já tava abrindo, não sei se você falou. Não, palhaço. Não assim, Ian. Aqui, ó. Aqui reto pra cá, entendeu? Ih, isso aí, ó. Não vai ficar muito... Muito talhado, entendeu? Muito talhado. Essa é boa, muito talhado. Vai ficar talhado pra tudo que é lá. Não vai aparecer uma... Não vou falar o que, né, mano? Não pode falar, é fnfm. É um palhaço. É, é um palhaço mesmo. Caralho, mano. Você tá barbeiro, Eric, hein? Ficou uma meia dúzia de pé de soja pra trás, hein? Pô, Eric, aí você tá dando prejuízo pro Jão, hein? Pô, Jão. Cobre depois a colheita aí dele ali, ó. Que você passou tudo arado lá no campo dele lá. Sem falar nada pra ele, mano. Sem cobrar nada dele. Pô, mas acho que não vai dar certo, Jão. Não cobre. Porque se tu cobrar aleijar ele aqui, ele vai ter aleijar... Aleijar ele lá na coisa, lá no... No arado, ele vai ter aleijar aqui na colheita, pê. Como é que você vai fazer, né? Eu não sei ainda. Ele não me falou o preço nem nada. Ixi, Mari. Caralho, você foi rapidão pra colher, mano. Não vai dar nem 30 minutos aqui de vídeo, velho. Nossa, rapidão, eu nem 30 minutos. Sério? Sério, meu, foi rapidão se for vendo. Mas é que com três máquinas, a máquina do Jão tá ganhando, né? Também tá ajudando, né? Bom, galera. Essa aqui é a case, então, do Jão. É a 1660. O que é que vocês acham, galera? Deixa nos comentários aí. Vale a pena ou não? Se a gente vale a pena, a gente tá vendendo a nossa massa pra tá alugando isso aqui do Jão, né? Ou comprando. Eu acho que é melhor alugar, mas é avalugar. Porque comprar, cara, eu acho que não. Acho que é melhor já comprar aquela de um dia que é um pouquinho maior, né? Vai ser um pouquinho maior e tudo. Até eu nem sei a capacidade. E qual que é a capacidade dessa aqui, Jão? Eu não me recordo. Acho que é uns 7, 8, mesmo. Deixa eu ver aqui. A máquina do Jão é 1660. A 1660 são 190 CV. É 6.340 litros. É menos que a minha massa ainda. Nossa, a minha massa já é bem pra rodona, hein? A máquina do Jão. Tá apanhando aí, Jão? Não, eu tô tirando umas falhinhas. Mas tá faltando o motor ou tá suave do motor? Na verdade, o que que eu tô percebendo, cara, é que essa plataforma tá afundando no chão. A máquina tá patinando? Vai ter que achar uma outra plataforma da Jandil, então. Tem que ver uma outra, então. O Eric já tá descarregando lá, pelo jeito? Lá, né, Eric? Vai encher já o caminhão, Eric? Ah, não, velho. O que que deu? Os grãos tá indo de lado. Safadinho esse, Eric, né, Jão? Os grãos tá indo de lado, né, Jão? Pô, Eric, aí tu quebra as paia, mano. Não, tá com vento aqui, ó, meu grão foi de lado. Ah, tá. Não, não, suave. O grão do sorriso, tu quer dizer, né? É. Ah, não, beleza, então. Eu entendi outro tipo de grão, mano. Poxa, tá me estranhando, homem. Ô, Eric, corre pra trás, velho. Você já tá atorando de novo, ó. Ah, pois é, tem. Não, Jão, se contratar o Eric pra colher no Mato Grosso, o cara, ele corre um arqueiro e ele ganha conta, mano. É. Eu não corre um arqueiro e ele ganha conta. Mas é pra acabar, mano. Daí, Eric, como é que tá o caminhão lá? Já encheu o caminhão? Tô vendo que tem bastante aqui, senhor. Eu acho que dá pra botar a mão no resto. Só eu terminar essa carreirinha aqui que vai dar de colher com as duas máquinas, pelo jeito, aqui, ó. Eu já vou descarregar da case lá que já vai faltar só um pedacinho ali. Jão, você vai querer ajuda pra colher a batata, mano? Eu acho que não vai ser necessário. Mas se você quiser dar uma passada aí. Se eu quiser te passar aí na batata, posso passar, mano? A batata é minha, então eu vou ter que passar você. Não, passar você ali, ó, meu. Passar ali pra ajudar a colher a batata, ó. Mente poluída. Sejão, o cara tá louco, mano. Olha, encheu o caminhão. Vou voltar descarregando aqui, ó. Ó, Jão. Acho que é 18 mil litros que eu tenho lá no caminhão, tá garantido, pê. Vamos ver quanto que vai dar aqui, ó. Na carretinha. O caminhão tá com 18 mil e 500 litros. Cheinho. Deixa eu embarcar aqui no Jundir teu agora. Tô ligando ela aqui. Cara, que show esse Jundir, mano. Comprar um desse aqui pra mim, mano. Caralho, só a máquina do Jão vai encher o carretão. Show. Pode ficar aí, Jão, que eu vou só fazer a volta aqui, ó. O Eric já descarrega ali também, do lado ali. Ô. Oi. Liga a buzina da minha máquina. Ó, a máquina do Jão descarregando. Que buzina de gay, mano. Olha aí, mano. Ó, do todo, mano. Ó, do Jundir. Oxe. O bagulho joga longeão desse TC, velho. Sei não, mas eu acho que o gringo é boiolado aqui no Brasil. Não é assim, não. Não é assim, não. Olha lá. Mas é pra acabar. Jão. Que é uma notícia boa, mano. Fala, hein. Vai encher teu carretão, mano. Caraca, Jão. Deu 90%. Deu 13.608 aqui e 15.000 lá no meu. Bora vender aqui, Jão, já. Aproveitar a finalzinha do vídeo. A galera tá pedindo 30 minutos direto. Vamos vender já. Tu vai vender aonde isso aqui, Jão? Na verdade, deixa eu ver o preço. Como que tá, né, homem? Puts. Pior que tá caindo o preço. Não sei se vale a pena vender agora. Pior que não. Vamos estocar então, já. Vamos lá estocar. Essa é a grande questão. Eric, será que eu vou conseguir subir com o Mercedes carregado? Já. Você botou moda de cagão? Moda de cambão? Não. Moda de cagão. Pô, vai chamar o Alisson ali de novo, pô. Eric, ó. 28.000 km. Chega aqui. Gente, eu acho que não sobe. Patinando lá de lá, um por hora. O truque patinando, né? Ih, deu certo. Mercedão, deu certo, pesado. Deu ruim. Vou desligar aqui pra eu não morrer, mano. Deu certo, não vai subir. Mas nem fez força. Então, ô, Jão. Acho que vai ter que... Próximo vídeo, acho que eu tenho que pegar um cambão pra puxar o caminhão aqui em cima pra descarregar, pia. Não deu boa aqui, não. Pois é, vamos ter que... Não deu boa aqui, não, pia. Sério, ó. Nossa, pia. O quê? Chega aí, homem. Espera que eu tô indo aí. Diga. Olha aí o eixo frontal dele, tá tudo cascado. Oxe, mas eu nem andei com o caminhão, velho. Como que tá tudo descascado? Olha ali, ó. Tá tudo cromado, homem. Será que nem esse que travou ele? Enferrujadas, é um palhaço, mano. Pera aí. Pois é. Deixa eu tentar pegar o embalo de novo. Pera aí. Deixa eu tentar pegar o embalo de novo. Mas eu acho que não vai subir, cara. Deixa eu tentar bater o truque aqui, piazada, ó. Bater o truque e ver se eu vou conseguir subir, já. Vai, ô Z3Z. Tá pedindo 15,18 aqui, mano, hein. Dois por hora, hein. Nã-ã. Não vai, piazada. Pelo menos patina, ó. É, patinando. Pô, Jão. O caminhão não vai dar conta aqui, hein. Vai ter que ir. Próximo vídeo, Jão, pode ter certeza, mano. Cambão na área. Ah, eu tenho que botar o extrator do Jão ali pra eu me puxar, velho. Olha, vamos tentar subir de novo aqui. Ah, ah. Vai ter que se eu cuidar no passagem e não cair aqui. É, hein, Eric. Ele subiu até ali aquela hora porque ele tinha velocidade, ó. Puxa o freio aí que nós puxamos ele daí, amigo. Legal que o... Ah, Jão, vai empurrar atrás aqui, mano. É, o Eric, legal que o caminhão é 6x2 e ele tá patinando o truque ali. Eu não sei que deficiência que tem esse Mercedes. Olha lá. Agora tá parando, ó. Ah, ah. Não vai. Não vai. Ó, eu desliguei daqui, galera, pra ele não descer pra baixo. Então, próximo vídeo, Jão, vamos ter que bater um cambãozinho aí no Mercedão. Vamos ter que bater um cambão aí e puxar ele pra sim, pia. Não vai ter o que fazer. Mas também, ó, o peral que tem aqui pro Mercedes, cara. Mas isso, não. Isso que eu botei, só que eu seria baixinho aqui, Eric, ó. Que vai a metade, só na quantia que vai no outro. Se eu boto aquela outra que eu seria que é maior, Eu tava querendo pegar um caminhãozinho desses daí no toco com uma granelinha, ó. Eu fosse servir em 1621, 1518, mano, pra você comprar no toquinho. Porque 1113, tá? Abriu perto aqui, mano. Enfim, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Não vai fechar os 30 minutos, será? Vai. Vamos enrolar mais um minutinho aí. Bom, galera. Se vocês querem deixar alguma coisa aí a dizer, sinta sua vontade. Pois, é... Acho que vamos mudar a hashtag. Aí, ó. Hashtag caroço, mano. Por que que o... O mexidão que engoliu o caroço no subir não deu conta. Faltou pressão. O que que tu acha, João? Pode ser isso mesmo, então. Hashtag caroço, galera. Que insistiu até o final. Quero ver lotar os comentários, hein. Eu quero ver lotar, porque vocês estão pedindo 30 minutos. Eu fiz abrir a votação, vocês votaram 80% em 30 minutos de vídeo. Agora eu quero ver se vocês estão assistindo em 30 minutos, hein. Hashtag caroço. É nóis, galera. Beleza? Valeu. Até o próximo vídeo. Eric. Tamo junto. É nóis, mano. O próximo vídeo tem um cambãozinho. Quero só ver. Quero ver o que que vai dar. Vocês vão ter que engatar mais um cambão aqui no Jundi pra puxar. Que que tu acha, Eric? Acho que não, né? Que que não, Eric? Eu acho que só de um dia puxa. Eu também tô achando. Enfim, galera. Esse foi mais um vídeo aqui. Nossa série aí. Os pioneiros. Até amanhã, galera. Forte abraço a todos. É nóis, galera. Família Fast Gamer. Tamo junto. Valeu. Tá bom. Tchau. Tchau.